O Jack é o seguinte, ele tá querendo ir ali a uma festinha, mas não tem como ele ir não, eu já falei pra ele, ele tá até com raiva, ele vira até a cara pro outro lado, sabendo que eu tô explicando pra ele, Jack, eu falei pra ele, se você se comportar na escola, tirar nota boa, a diretor fala, não, o Jack tá bom demais, aí sim, eu vou começar a levar você pra todo lugar, mas se você continuar desse jeito aqui, sem condição, Jack, não tem condição, aí você só quer se comportar à noite, à noite você não tá na escola, como é que você quer se comportar desse jeito? Não tem como, então se comporta a semana inteira, porque aí nós vamos começar a sair, aí a Camila fala assim, não, vamos passear um pouco, vamos levar o Jack ali pra um parque, aí você tá no jeito, mas desse jeito aí não tem como não, é, você fica virando a cara pro outro lado, não quer ouvir a verdade, aí você fica desse jeito aí, não pode ficar desse jeito, se comporta, se comporta, igual o menino, você já é um menino velhinho, você não pode, ah, então quer dizer que agora tem que ter respeito, nós estamos conversando, entendeu? Se comporta, Jack, você é um menino bom, aí agora você quer sair, se comporta, desse jeito não tem como, não, então tá bom, tá bom, tá bom, tá resolvido, né? Beleza.